Há alguns anos atrás eu ouvi uma canção chamada Estrela da Manhã. Na época, a letra dessa música fazia todo sentido, como uma fase da minha vida com que eu estava passando. E foi nessa época que eu conheci os trabalhos do cantor Lucas Souza. Mas afinal de contas, quem é, o que aconteceu e por onde anda o cantor Lucas Souza? Fica aí nesse vídeo. Bom, o cantor Lucas Souza iniciou sua carreira ali no início dos anos 2000, mais precisamente em 2002, fundando a Lucas Souza Banda. Na época, o primeiro álbum com o título Capturado, lançado em 2004 de forma independente, teve até a participação da cantora Heloísa Rosa em várias faixas ali. Nessa época, a banda já viajava pelo Brasil, atendendo ali a diversos convites para apresentações. No ano seguinte, Lucas gravou um disco ao vivo e também inédito chamado Caminho de Revolução. E em 2006, esse projeto recebeu duas indicações ao Troféu Talento, pra vocês verem que o sucesso dentro do mercado da música gospel já era grande. Bom, eu sei que atualmente, né, muita gente não se lembra ou até mesmo nem chegou a acompanhar na época, mas pra você ter uma noção, em 2009, Lucas Souza lançou um álbum chamado Cidade do Amor, que foi considerado um dos melhores álbuns gospel dos anos 2000, pela Supergospel, que é um site de notícias e críticas especializadas em música cristãs brasileiras. Pois bem, meus amigos, as coisas começaram a mudar mais ou menos ali em 2012. Nesse ano, Lucas Souza trabalhava no que seria seu último álbum no cenário da música cristã, intitulado Revolução de Jesus, que foi também o primeiro DVD do cantor, gravado ao vivo em Vitória e Espírito Santo no dia 2 de dezembro de 2011. E entre o lançamento desse álbum, Lucas começou a trabalhar em algumas composições junto com seu irmão e também cantor Silva. E ainda em 2012, essas composições, na qual eles estavam trabalhando ali, foram lançadas em um EP do cantor Silva, intitulado Claridão. Lucas acabou fazendo parte ali, né, da banda do seu irmão como saxofonista e também como empresário. E foi em 2013 que Lucas Souza anuncia definitivamente o encerramento ali das atividades com a banda e se afasta totalmente do cenário da música cristã. A banda ainda continuou com o nome Cidade Acesa. Não sei por quanto tempo eles seguiram ali com a banda, até porque eu não cheguei a acompanhar. Mas pelo pouco que eu ouvi aqui no canal que eles têm aqui no YouTube, a qualidade musical caiu bastante, infelizmente, né. Mas depois de tudo isso, a pergunta que ficou no ar foi porque Lucas Souza abandonou a banda e a música cristã assim de repente, né. Não se sabe se esse é o real motivo pelo qual o cantor se afastou, não só da banda e da música, mas também do evangelho. Mas em 2013, em seu último post no Twitter e também no Facebook sobre o assunto, ele parecia bem chateado e decepcionado com o que vinha acontecendo não só no mercado da música gospel, mas aparentemente no meio cristão em geral. Eu vou citar aqui apenas algumas partes do que ele postou. Os chamados homens de Deus, isso com D minúsculo, porque os deuses são eles mesmos. Depois de ruminar o próprio vômito, haverão de morrer engasgados nele. Compraram aviões, construíram castelos e conquistaram o mundo, só que para si, aos custos das mentiras manipuladoras de cunho pseudo-profético, apoteótico, patético, pagão. Hoje eles combatem ardorosamente aqueles que fazem as maiores obras sociais nesse país, levantam espadas morais contra seus semelhantes, fazem atentados terroristas e apologéticos, quando deveriam tão somente amar e se aliar aos que procurando servem ao próximo. Enquanto o movimento religioso for servido por líderes tão caducos e apaixonados por si mesmo, será visto com justiça, como a síntese dessa palavra que finda o texto ridículo. Bom, depois disso foi o fim. Hoje ele trabalha como empresário, cuidando ali da carreira do sermão. E como eu tinha dito antes, longe do evangelho, ele que chegou até a ser pastor, hoje vive uma vida comum aí no meio secular. O engraçado é que na maioria dos vídeos dele, aqui no YouTube mesmo, você consegue encontrar testemunho de pessoas que se converteram através de suas músicas ou que se aproximaram mais de Deus através das letras. Sempre vai ter alguém pra contar uma história ou uma experiência. E é triste, né? Ver um cara que hoje com certeza estaria aí em grande destaque e seria uma referência na música gospel, afastado assim do evangelho. Eu acredito que em todo lugar, mesmo no meio evangélico, no meio cristão em geral, sempre vão existir pessoas que vão nos entristecer ou nos decepcionar. Eu não vou ser ingênuo aqui em dizer que não existe corrupção dentro de igrejas ou gravadoras evangélicas. Mas o nosso alvo é Cristo, o nosso propósito é com Deus e não existe e nunca vai existir nenhum motivo verdadeiro para que você abandone ou deixe de anunciar a sua palavra. Muitos de nós abandonamos o evangelho simplesmente porque somos fracos e pecadores e muitas das vezes colocamos a nossa própria culpa em algo ou em alguém. Eu não sei se esse que eu citei aqui é o verdadeiro motivo pelo qual Lucas Souza se afastou e longe de mim, né, querer jogá-lo. O que eu sei é que ele resgatou muitas vidas perdidas para o mundo através da palavra e de suas músicas e ainda hoje pessoas usam a hashtag VoltaLucaSouza com uma saudosa lembrança e esperança de poder ouvir um dia novamente esse cara que é super talentoso com um dom maravilhoso. Eu procurei tua luz Sabes o quanto vaguei Quando encontrei o caminho a tua alegria Me encheu de canções E pude seguir Então é isso meus amigos Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal Caso ainda não for inscrito Deixe aquele like para me ajudar E fique à vontade também para seguir as redes sociais aqui deste canal Até o próximo vídeo Abraços e tchau! Abraços e tchau!